Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Nessa segunda-feira, dia 22 de março de 2021, nós estamos aqui com a aula de ciências, isso mesmo, ciências, e hoje a gente vai falar no nosso capítulo 2, nós vamos falar sobre nutrição do corpo humano, mais uma vez, nós vamos estar dando sequência aos assuntos que a gente já iniciou, porém, a gente vai ver agora não mais a questão da nutrição pelo aspecto de fora, a gente não vai ver mais a nutrição pelo aspecto do alimento, a gente vai ver pelo aspecto da digestão, como é que acontece dentro do organismo, ai que massa! Pra isso, você precisa pegar o seu livro de ciências agora e abrir ele comigo na página 24, que é onde começa o capítulo 2, então ó, 24 é a página que você vai abrir agora, tá bom? Então, nós estamos aqui na sessão troca de ideias, tá? E na sessão troca de ideias nós temos aqui, ó, uma imagem, né? Olha que interessante essa imagem, eu gosto muito desse infográfico, não sei se você gosta, ele parece com uma pequena fábrica cheia de tubulações dentro de nós, não é assim? Olha que interessante, né? Quem foi que criou e que fez esse esquema gráfico? Foi um médico alemão, autor de vários livros de ciências, chamado Fritz Kahn. O Fritz Kahn, ele retratou o ser humano como se fosse uma verdadeira máquina, e a partir daí, essa máquina, ela tem várias engrenagens, várias funções, e ao mesmo tempo, o que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer com isso que a gente precisa cuidar bem da nossa máquina, que a gente precisa trazer pra ela descanso, períodos de alimentação saudável, ingestão de água, pra que ela não seja danificada. Então, é muito interessante observar o nosso corpo dessa forma também, pra gente poder presenciar e observar e reter dentro de nós, que a nossa máquina, ela realiza diversos processos ao mesmo tempo, e que pra isso, a gente precisa tá bem antenado, bem ligadinho, no cuidado com essa máquina que é tão preciosa, não é verdade? Pois é. E aqui, já na página 24, a gente já tem duas questões, tá? A primeira é assim, que sistema do corpo humano realiza o processo de digestão? Sabe o nome dele? Sabe não? É o sistema digestório. Hum, é isso mesmo. E alguns órgãos, a pergunta 2 diz assim, que alguns órgãos que fazem parte do processo de digestão dos alimentos, estão representados na obra. Que órgãos são esses? Já, já, quando a gente for pra nossa sala de aula virtual, nós vamos observar mais uma vez aqui, essa imagem, e nós vamos discutir um pouquinho, né, a respeito disso. Que órgãos que são possíveis de serem identificados aqui. Mas antes da gente identificar os órgãos, vamos aqui pra página 25, falar um pouquinho sobre o processo de digestão. Então, ó, tá aí, ó, sistema digestório. O sistema digestório, ele é formado por vários órgãos, tá? Lembrando que o processo de digestão inicia-se na boca. Sim, onde nós vamos processar os alimentos. Ou seja, nós vamos mastigar o alimento, misturar esse alimento com a saliva, gerar o bolo alimentar pra que ele possa ser engolido. Hum, então tudo começa aqui, ó, na boca, tá bom? Então, o início do processo digestório inicia-se na boca. Então, o sistema digestório, ele é formado pelo tubo digestório e por órgãos anexos. Nós vamos ver todos os órgãos que fazem parte do tubo digestório e todos os que fazem parte dos órgãos anexos. Bom, tubo digestório começa pela boca, tá bom? Vai passar por um tubinho que tem aqui, ó, né? Que é o esôfago, onde a gente vai ter também a faringe. Vai chegar ao estômago. Vai passar para o intestino delgado e, por último, no intestino grosso. Inclusive, no intestino grosso é onde a gente vai ter ali a regulação, o equilíbrio, né, de água, né, sendo colocada ali no quê? Na fabricação das fezes. Porque é justamente isso, o intestino grosso, ele regula a quantidade de água que sai do nosso organismo junto com o resto do alimento que o corpo não vai reter, tá bom? Durante esse processo, que a gente pode perceber que inicia-se na boca e termina onde? Termina no reto, quando a gente faz cocô, certo? Durante esse processo de digestão, os alimentos vão passar por dentro desses órgãos e eles vão ser transformados em nutrientes. Então, cada parte do nosso sistema digestório vai processar o alimento de uma maneira a reter as vitaminas, os sais minerais e os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. E quem são os órgãos anexos? Quais são eles? São as glândulas salivares, que elas estão aqui, ó, na nossa boca, produzindo a saliva para, na hora do processo de mastigação, serem processados todo o alimento em um bolo alimentar. O fígado, que ele vai ser responsável pela fabricação de uma substância chamada bile. A vesícula biliar, que é onde vai armazenar esta substância chamada bile. E o pâncreas, que vai ser responsável pela fabricação do suco pancreático. Todos eles responsáveis na quebra do alimento para a facilitação da digestão, tá bom? A gente vai ver esses processos, essas fabricações dessas substâncias todas. Lembrando que, dentro do estômago, nós já temos uma outra substância, que é o quê? Que é os ácidos, né? Os ácidos naturais do estômago, né? Que eles ficam responsáveis pela quebra, né? Dessas partículas de alimento. Por isso que é importante, enquanto a gente está se alimentando, a gente mastigar bem o alimento. Porque quanto mais mastigado você conseguir levar o alimento até o estômago, melhor será o seu processo de digestão. Tá bom? Então, aqui, na página 25, ainda você vê um infográfico de como que é você por dentro. Então, aqui está dizendo onde fica cada item desses que nós acabamos de falar. A boca. Aqui nós temos o esôfago, a faringe, um pouco mais acima do esôfago. O esôfago é esse tubo aqui, por onde o alimento vai passar. Aqui tem o fígado. Aqui, abaixo do fígado, a gente tem o estômago, certo? Aqui, a gente vai ter a vesícula biliar, bem pequenininha, que é onde fica armazenada a bile, que ela é responsável pela quebra da gordura dos alimentos. A gente vai ter aqui o pâncreas. A gente vai ter aqui o intestino grosso, intestino delgado. Tá bom? E aqui, por último, que não está mostrando ainda, que é o final, né? Do processo de digestório, que é o reto, que é quando a gente faz o cocô. Tá bom? Então, o processo de digestório vai se iniciar na boca, né? Onde, através dos dentes, você começa a quebrar os alimentos em pedaços bem menores, através da mastigação. As glândulas salivares, que estão aqui, vão produzir essa saliva, né? Que, ao ser misturado com esse alimento já mastigado, produz o bolo alimentar. Ele é engolido, né? Justamente a saliva, ela facilita esse processo aí de deglutição, onde você engole o alimento. E aí, ele passa, né, pelo esôfago, né? Que é esse tubo que você está vendo aqui, ó. E esse tubo é o canal principal, aonde o alimento, ele vai chegar até onde? Até o estômago, né? Dali, ele vai passar para o intestino delgado, né? Que o intestino delgado, ele é, assim, importantíssimo. Por quê? Porque é aqui que vai acontecer a redistribuição do alimento. É aqui no intestino delgado, que ele também vai receber, esse alimento já foi processado, que já saiu do estômago, ele vai receber outras substâncias, que vão ajudar mais ainda em outros processos de redistribuição desse alimento. E aí, nesses órgãos, que a maior parte do alimento vai ser transformada em nutrientes, e esses nutrientes vão ser aproveitados por quem? Pelas células do corpo. Os alimentos, eles têm que ser quebrados em partículas bem minúsculas, porque as células do corpo é que carregam, né, os alimentos. Agora, aquilo que não serve mais, os resíduos alimentares, aquilo que não é mais aproveitado pelo corpo, são eliminados em forma de fezes. Então, o processo digestório inicia-se na boca e termina-se no reto, né? Quando a gente libera substâncias que a gente não vai mais precisar. Na página 26 do seu livro, você vai acompanhar comigo aí mais de perto esse infográfico, tá bom? Então, você vai ver bem de perto cada item, né, que a gente acabou de mencionar. A boca, a boca vai receber o alimento, vai triturar esse alimento com os dentes, umedecê-lo com a saliva e através de movimentos que a língua oferece, né, a língua além de sentir os sabores, né, de diversas formas diferentes, ela consegue deglutir, ela consegue facilitar o processo de engolimento do alimento, tá? Esse alimento, ele vai estar aqui, ó, junto com as glândulas salivares que vão umedecer o alimento e que vão também facilitar aí, né, o início do processo de deglutição. Inclusive, é aqui que também você vai ter o que? As glândulas que vão trazer pra você o reconhecimento dos sabores, né? Você vai saber se é doce, se é salgado, se é azedo, se é amago, não é isso? Então, aqui você vai ter também as papilas gustativas, que são as papilas, né, são sensores que você tem na sua língua que vai fazer você entender, compreender através de uma memória gustativa, uma memória gustatória, aquilo que você está se alimentando. A gente tem a faringe, que é um órgão que vai ligar a boca até o esôfago, tá? Então, ela está aqui, ó, é esse canalzinho, ó, que saindo da sua boca, ele vem aqui. Inclusive, a faringe também faz parte do sistema respiratório, então fique ligado, viu? Daqui a pouco você vai ver que a faringe, ela também, ela faz parte. Temos a faringe e a prima dela, que é a laringe, e elas funcionam assim, ó, uma alternada da outra. A gente vai falar sobre isso quando a gente for estudar o sistema circulatório e o sistema respiratório, tá bom? O esôfago, ele vai conduzir o alimento até o estômago através do quê? Dos movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos. São contrações que vão empurrar o alimento para o estômago. E, independentemente, se você está de cabeça pra cima ou de cabeça pra baixo, esses movimentos acontecem. Agora, é claro, você, por favor, não vá virar de cabeça pra baixo pra experimentar os alimentos, se eles vão até o estômago, né? Porque os movimentos peristálticos, eles não dependem da gravidade da terra pra funcionar. Eles simplesmente são movimentos musculares que vão empurrar o alimento em direção ao estômago, tá bom? Aqui a gente já tem o fígado, que é essa partezinha mais escura, tá bom? Ela vai produzir a bile, que é uma substância que vai facilitar na digestão dos lipídios. Os lipídios são as gorduras, tá bom? É como se fosse um detergente, tá? Se você pegar o detergente e colocar dentro do óleo, você vai ver que ele vai começar a separar, ele vai quebrar as partículas de gordura. Então, a bile funciona assim. E quem fabrica a bile é esse órgão grande aqui, ó, é o fígado. E a bile fica armazenada aqui, ó, na vesícula biliar. Ele guarda a bile aqui, tá bom? Pra ela ser secretada, né, na hora que você está se alimentando, no momento oportuno. Você comeu muita gordura, né, essa gordura vai sobrecarregar o fígado, entendeu? Então, a bile, ela quebra essa gordura pra facilitar e ser eliminada na digestão, tá bom? O estômago tá bem aqui, ó, embaixo do nosso fígado. Então, quando chega aqui, o alimento, ele vai receber o quê? Mais uma quebra, né, mais uma separação, que são através do quê? Do suco gástrico. Lembra aquele ácido que eu falei que tem no seu estômago? Pois é, ele chama suco gástrico. E o suco gástrico, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que esses alimentos consigam ser quebrados em pedaços menores. Ele é uma substância ácida que tem no seu organismo. Por isso que quando a gente fica comendo chiclete, dá fome, né? A gente começa a comer chiclete, chiclete dá fome e chega a dar até uma dorzinha no estômago, não é? Porque você tá mastigando aqui com a boca, liberando aqui, né, sensores no seu cérebro, porque você tá sentindo gosto. Tá sendo produzida a saliva, mas nada desce no seu estômago. Então, o seu estômago, ele fica produzindo ali, né, o suco gástrico. E nada chega, então com pouco tempo você tá com fome. Por quê? Porque o seu estômago, ele tá mandando uma mensagem pro cérebro dizendo assim, e aí, não vai descer não com esse alimento, não? Por isso que você sente fome, certo? O pâncreas, o pâncreas, ele fica bem aqui do lado da vesícula biliar, tá vendo? É um órgão que vai produzir um suco chamado suco pancreático, que ele também vai auxiliar na digestão de algumas proteínas e dos carboidratos presentes nos alimentos. Então, carboidratos são aqueles alimentos, né, que dão bastante energia, né, no nosso organismo. Então, o suco pancreático, ele vai quebrar um pouco essas partículas, diminuindo, né, pra que o processo digestório aconteça de uma maneira mais organizada e rápida, né? Aqui tá o intestino grosso, que é essa parte aqui de fora, ó, tá vendo? Que é onde é o processo final, né, a produção final das fezes que serão eliminadas no organismo. E o intestino delgado, que é aqui é onde o restante do alimento que ainda não foi digerido pelo estômago, é aqui que ele vai ser finalizado, ou seja, ele vai receber aquelas substâncias, né, produzidas pelo fígado, que é a bile, e pelo pâncreas, que é o suco pancreático. Vai ser derramado aqui, ó, nesse momento aqui, porque o intestino delgado, ele é ligado com essas, com esses órgãos, tá bom? Então, esse processo termina quando esses nutrientes começam a ser absorvidos pelo corpo. É o intestino delgado que faz com que esses nutrientes sejam distribuídos e redistribuídos pra todas as células do nosso corpo. E aí, aquilo que não vai ser mais necessário, aí é encaminhado pro intestino grosso, através dos movimentos peristálticos, que são os mesmos que a gente percebe que são realizados pelo esôfago, tá bom? Bacana, né? Legal. Aqui, a gente tem uma questãozinha, ah, eu sei o que é isso aqui. Aqui são, é, aqui é um experimento, tá bom? É um experimento. Como que a mastigação, ela é importante, né? A gente vai ver esse vídeo, desse experimento, vou mostrar pra vocês na sala de aula virtual. Consiste em você ter, é, dois, é, comprimidos efervescentes. Sabe aqueles que a gente compra que tem vitamina C? Pois é, em um, a gente coloca num copo com água, a gente vai colocar um inteiro. E no outro copo com água, a gente vai colocar um totalmente triturado. E o que a gente consegue observar com isso? Na hora da sala de aula virtual, eu mostro pra vocês, tá bom? A gente vai observar essa experiência aqui, e vamos responder de acordo com o que a gente observar, tá bom? Então, vamos aqui pra página 28. Na página 28, você vai ver o quê? A incrível conexão cérebro-intestino, porque sim, pra que você compreenda como é que funciona toda a trajetória do intestino, em ligação com o processo digestório, a gente precisa ligar diversos fatores, inclusive coração, fígado e rins. Nesse sentido de quê? Olha só, coração, fígado e rins que nos perdoem, mas o órgão mais fascinante, mas não há órgão mais fascinante que o intestino. Preste bem atenção. O coração, ele é responsável pela bombeação, pelo bombeamento do sangue. Você sabia que sem o trabalho do coração e esse bombeamento de sangue, a gente também não ia conseguir ter um bom processo digestório? Pois é, só que a gente só vai conseguir falar disso melhor quando a gente for estudar o sistema circulatório. O fígado, a gente já falou um pouquinho dele aqui. E os rins, quando a gente for falar do sistema excretor, todos eles estão ligados de uma determinada maneira ao sistema digestório. Que inclusive, o sistema circulatório também fala a respeito do quê? Do movimento que a gente faz de respiração. E esse sistema de respiração, ele também está ligado com o trabalho que o coração faz. São totalmente ligados, todos os sistemas do nosso organismo, eles são totalmente ligados. Mas o intestino, ele tem uma conexão interna com o nosso cérebro. E é muito interessante saber isso. E é isso que o Saiba Mais está nos dizendo, tá bom? Então, o intestino, nosso intestino, ele vai ter neurônios que vão ter trilhões, pense nesse número, trilhões de bactérias. Boa parte dessas bactérias, elas estão envolvidas em processos que são importantes para o nosso organismo. Essas bactérias são bactérias boas, tá bom? Não são bactérias ruins que vão danificar o nosso organismo. Ao contrário, são bactérias que vão trazer para nós benefícios. Então, aqui diz assim, você pensando que ele é um longo tubo por onde a comida passa, onde os nutrientes são absorvidos e aquilo que não é aproveitado vira cocô. Não é somente isso. A gente também tem neurônios. Nós temos neurônios dentro do sistema digestório, é ali dentro do nosso intestino. E elas levam, esse excelente sistema, eles vão levar cerca de quê? De 500 milhões de neurônios. Pensa nisso, né? Então, quem é que calcula esse número é o gastroenterologista Eduardo Antônio André, do Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo. Ele diz que é assim, é menos que a massa cinzenta, que tem bilhões, mas é o suficiente para formar o sistema nervoso próprio, responsável por coordenar tarefas, como a liberação de substâncias digestivas e o movimento que estimula o bolo fecal a ir embora. Parou para pensar nisso? Já parou para pensar e perceber quando você fica muito ansioso, muito nervoso, né? Te dá, parece que um friozinho na barriga e um aperto com uma vontade de fazer cocô? Pois é, é porque você tem neurônios ali na região do sistema digestório, na parte do intestino. E eles estão em conexão total ali com o cérebro. Por isso que de vez em quando você sente como se, né, tivesse um pouquinho, né, aquela ansiedade, dá uma dor de barriga, não é? Pois é. E continuando aqui, o texto diz assim, ó. Há um terceiro elemento que interfere nessa conexão, cada vez mais estudada, a flora intestinal. É, flora intestinal. O que seria isso? Você já ouviu falar de leites fermentados, né, ou de iogurtes que auxiliam na regulação da flora intestinal? Hum, vamos ler aqui pra você entender, ó. Microbiota para sermos corretos. Microbiota, né, porque tem vários micro, micro, mas é micro mesmo, minúsculos organismos vivos que trabalham para nós. São bactérias, tá? O intestino carrega cerca de 100 trilhões de bactérias. Quantidade 10 vezes superior ao número de células do nosso corpo. E a gente chama esse conjunto de bactérias de microbiota. A microbiota, ela tem um papel decisivo na manutenção da saúde. Ela vai auxiliar a digestão dos alimentos e vai nos proteger de infecções, certo? Quem explica isso é a microbiologista Regina Domingues da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A princípio, a nossa relação com essas bactérias é pacífica e muito proveitosa para os dois lados. Porque elas conseguem obter os nutrientes necessários para sobreviver a partir da nossa alimentação. E em troca, elas regulam o nosso organismo. Então, por isso que é importante a gente comer muitos alimentos reguladores. frutas, legumes e verduras. Porque vão ajudar na onde? Na flora intestinal. Ou seja, na regulação da microbiota do nosso corpo. Já que nós temos 100 trilhões de bactérias, vamos facilitar o trabalho delas, né? Já que elas estão trabalhando a nosso favor. Vamos trabalhar, então, também para ajudá-las nesse processo. Tá bom? Então, a gente vai encerrar por aqui e vamos fazer, então, algumas atividades na sala de aula virtual. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente se vê lá a partir das 8 da manhã e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Se você tiver dúvidas sobre a microbiota, sobre esse sistema tão ligado ao cérebro que é o intestino, né? A gente vai conversar um pouquinho mais, ver alguns vídeos muito legais, muito interessantes, que eu já deixei aqui separadinho para vocês. Tá bom? Então, um beijo para vocês e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.